Calma e posturado, geral sabe que eu sou cria Vinte e cinco anos, nós não paga simpatia E foi lá no village que a guerra começou Vi minha mãe chorando e orando Sei o dia, meu Deus, ilumina um bom menino Se não eu vou ver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil, não tá fácil, mãe O sistema grana do trabalhador consome Mas eu sou o filme Minhas orações, provou pra senhora ver que criou o filho homem Dona Val, não precisa esquentar a cabeça Sou seu filho, salva a vida, seu verdadeiro fiel Que pensou um dia, meu amor, esqueça Que eu sou um anjo que Deus enviou do céu E todas as vezes Que pensei um dia em fazer merda na vida Quando era uma derrota E todas as vezes Cheiro é cocaína, de lembrar da coroinha O maluqueiro até chora Mas às vezes a vida ensina É um susto, é um pilantra que dá um tiro nas costas E às vezes Tem uns que aprendem Eu aprendi muito na vida Quem sabe pra mim se estourar Tô em outro país de Lamborghini Que diria tudo o que eu sempre quis Minha mãe é dama e linda e fina E o barraco é uma moda chique Hoje o choro é de felicidade, com certeza Quem desmerecia no passado Eu me lhapa Hoje chora e vê que eu venci na vida E que virei um favelado chique E o meu pé no chão vem da minha pobreza Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus Gratidão Smoke and Money ganhando dinheiro Tudo que nós consome não vai acabar O pior já passou, acabou meu veneno Demorou mas a hora teve que chegar Donava obrigado Sou filho de preto A sede que passamos hoje é um mar Eu vou levar na vida sempre do meu jeito Meu sapato de humildade me tocou Todas as vezes Que pensei um dia em fazer merda na vida Quando era uma derrota Todas as vezes Cheiro e cocaína de lembrar da coroinha O maluqueiro até chora Mas as vezes A vida ensina Tu é um piletra Que dá um tiro na escola E as vezes Deus que aprende Eu aprendi muito na vida Quem sabe a mim se estoura Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus Gratidão meu Pai A favela venceu A favela venceu A favela venceu Você é louco Que som foda Resumo de vida Você é louco Resumo das ideias Sobe a ação bolado Refrão sagaz Muita pontiline Botar a coroa dele no clipe Foda Isso mesmo A favela venceu Tem que apoiar os teus Fortalecer os teus E quem ficou de cutiarrinha Quem virou as costas Foda-se Tá ligado Poucas ideias Isso mesmo Muito bom mano O som Muito bom Máximo respeito Você é louco Esse mano Era zica O clipe ficou muito bom Gostei do clipe também Só tem que sim Mas só tem que zão Dele com a coroa dele Em frente do bagulho lá Que tem o grafite dele Com a minha nozada Com os cria Só tem que zão Só tem que zão Aulas o clipe Instrumental da hora também Máximo respeito De negre Tirou muita onda no bagulho Bolado Som bolado Aulas Balestras Senorosa Rapaziada Vejam o som Vejo o que vocês acharam Tamo junto e misturado Pé em Deus Na criança Coberto bagunça E tal Fazer uma gravada Aquele react Que enorme troca Ei